Não lendo meus perigos, eu pergunto se é bom demorar para detonar a Ucrânia. Não, esse negócio de veículos, veículos aprendem. Porque se aprende um, você não precisa mais de um, gente. É um só. Mas você quer prender um, acabou. A Rússia pegou um de tudo lá. Você não precisa ficar prendendo a torta. Pega um só, cara. Pega um. É prender um M777, você leva, acabou. Analisa, desmonta, faz tudo, faz gerir a reversa. Bobagem, gente. Não precisa ficar pegando um monte de coisa. A verdade é uma só. A verdade é uma só. A guerra se prolongou, não é para pegar armamento, é para quebrar a economia da Europa, cara. Olha como é que já está. O Fórum Econômico Mundial está desesperado. O Fórum Econômico Mundial está desesperado, gente. A guerra está durando para isso. O negócio é arrebentar o bloco, cara. É o que eles vão fazer. O Igor Kolomoisky e os oligarcas vão para a Suíça. Bora. Não é, cara. O que dá vai para a Suíça. Quebra as empresas, vai para a Suíça. Você acha que ele vai ficar lá? Por favor, gente. Avião dos Estados Unidos que rastreia materiais? Ah, sei lá, gente, o que eles vieram fazer aqui. Mas boa coisa não é. Os Estados Unidos nunca vêm aqui para ajudar o Brasil. Não é abençoe por Deus. Obrigado. Obrigado.